Cuidado, hein, Paulinho. Tá puxando, puxando. Que que foi, que que foi? Puxou. Te puxou ali? Meu Deus, meu Deus. Pega, pega, pega. Sai, 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 sai daqui. Pega, pega, rápido. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Peguei, peguei. Peguei, 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 peguei. Vai, Tukin, vai, Tukin, acaba com ele, acaba com ele. Já foi, já foi, mas acho que tem outro. Já foi, já foi, já foi, já foi. Isso aí, pronto. Olha lá, olha lá. Muito bem, Tukin, muito bem. Tukin consegue jogar no ângulo perfeito. Perfeito. E agora, Paulinho? Como é, antes que a gente baixar essa mão? Tô muito cansado. A gente tá cansado já de procurar. Parece que não é. A gente não consegue ver. Será que tá por aí? Que que é isso aí amarelo aí? Nossa, ela tá perfeita, hein? Vamos levar pra casa, vamos comer. É, vamos comer, a gente vai conseguir achar o... E tá ficando de noite, hein? Vamos embora antes que... Tirei um pedacinho dela. Tirei um pedacinho dela. Vamos levar pra casa, vamos comer? Vamos. Vamos, Tukin, vamos, Tukin. Olha, ela é espetuda, tô com a mão. Ela é lendária mesmo. Nossa, lendária, hein? Até tem um brilho especial. Olha aqui. Olha a folha. Bora, 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 bora. Vamos, só não podemos revirar a zumbi. Não, não, mas... Isso é rápido. Vai anoitecer. É o que, Tukin? Eu não queria falar não, mas os alunos já estão começando a surgir. É mesmo, eles estão ali, ó. Todos nos vendo ali, ó. Olha o quanto os alunos humildes. Corre, corre, corre. Tem que chegar antes do anoitecer. Muito bem, Tukin, muito bem. Tava vendo a nossa bicicleta ali. Pessoal, a gente vai agora sem filmar. A gente vai rapidão lá pra casa. E lá em casa a gente volta, porque a gente tem que chegar antes do anoitecer. Mas será que a gente vai conseguir? 6 e 10. Vamos filmando, porque se a gente tiver algum ataque, a gente mostra pro pessoal, né? É, vamos filmando. Mas olha, olha. 7 horas que a gente se transforma, não é? É. São 6 e 10. Olha aqui, 6 e 10. 6 e 10. 7 horas. Meu Deus, 7 horas que vai anoitecer. Mesmo se escurecer agora, é só 7 horas que a gente vira zumbi. 40 minutos. Tá bom, bora, bora. Bora, bora. Onde, onde? Ai! Muito bem, Tukin. Tukin é lendário mesmo, viu? Você jogou um negócio pro alto. Jogou do ângulo perfeito. Tão perfeito. Outro aqui, outro aqui, outro aqui. Olha onde, onde, onde? Ai! Muito bem. Atenção aí, Tukin. Que agora que a gente descobriu a manga do... O manga secreto, deve tá tudo atrás da gente, hein? Corre, Pauline, corre, Pauline. Vai lá, lá, lá. Milhões, é? Tô vendo, tô vendo. Segura firme aí. Vambora, vambora. Vai, Pauline, vai, Pauline. Corre, corre, corre. Tem marombado. Meu Deus, tem marombado. Marombado a gente não consegue derrotar não, hein? Só com água. A gente não tem errado aqui. Corre, corre, corre. Vai, 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 vai. Ah! Tá até interditado aqui, hein? A obra do Amogos. Tukin, será que conseguíamos despistá-los? Não sei, acho que sim. Será? Acho que sim. Ali também é um dos Amogos do esgoto. Aonde, aonde? No esgoto. No esgoto. Nossa, aquele ali é novo. Novo Amogos, hein? Pauline, Pauline, novos Amogos, hein? Do esgoto, hein? Nova variante do Amogos. É, nova variante. É, do esgoto. É, vamos embora. Só que vamos ter que passar ali perto deles, né, Toquinho? E agora? Será que eles vão nos pegar? Eu não quero ir pro esgoto, não. Nem eu. Pauline, guerra, guerra, guerra ali, ó. Na frente, tá tudo... Meu Deus, tá tudo esfumaçado ali. Tampa o nariz, hein, Toquinho. Bora, Pauline. Corre, Pauline, corre, Pauline. Corre, corre, corre. Conseguimos escapar. Conseguimos escapar da fumaça tóxica, hein? Mas ali na frente tem o Amogos do esgoto. É, e o esgoto inteiro tem Amogos. Será que é por isso que o esgoto fede, Toquinho? Não, porque é sujo. Ali, Toquinho, ali, Toquinho. Cuidado, Pauline, com a nova variante, hein. Aqui no esgoto. Será que será esgoto mesmo, Toquinho? Não sei. Senão eu estaria fedendo mais, hein. Acho que é só um canal. É um canal da lagoa que vai pro mar. É, só que... Tem Amogos. Pauline, a gente tá muito rápido. Pauline tá lá na frente, hein. Toquinho, liga o modo turbo aí. Ligou. Ligou? Ligou? Liguei. Vamos embora. Segura, segura. Cuidado que o modo turbo é perigoso em qualquer coisinha. A gente cai, hein. Vamos passar o Pauline. Tchau, Pauline. Ligamos aqui o modo turbo. Tchau. Pauline também ligou o modo turbo. Cuidado aí, hein. Não é quebra-maré. Esse quebra-maré é mortal, hein. Finalmente, pessoal. Chegamos em casa com a manga misteriosa, manga lendária do Amogos. Será que dá algum efeito no... Mas, Pauline, que horas tem? Que horas tem? Dá tempo de comer? Dá. Dá muito tempo. Vamos lá, então. Ei, Luke. Tá boa? Tá. É que tem uma parte aqui que tá preta. Não, não tira, não tira. Isso é parte da manga. Parte da manga? Se a gente tirar ela, ela vira manga normal. Vamos lá pra cozinha pra gente... Ai! Vamos lá, vamos lá. Mamãe, 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 mamãe. Rápido, mamãe. Rápido, mamãe. Tá na hora. Segura aí, pensa rápido. Parte ela aí, parte ela aí pra gente. Vai, 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 vai. Vamos esperar ali a mamãe partir, né? Vamos esperar aqui, ó. Quando estiver pronta você falar pra gente, mamãe. Tá bom. Pai, eu tô com muito grog. São seis e trinta e cinco. Eu também tomei o grog. Será que tá fazendo efeito aí? Eu tô aqui, tô aqui. Não, ainda não. Tá tudo muito lento. Ah! Tá muito lento, Paulinho. Tá tudo lento. E agora, meu Deus? Será que já deu horário? Já está sendo a forma de zumbi? Tá tudo colonido. Eu estou com uma vontade. Oh, meu Deus. Tenho me estupendo uma... Eu estou com uma pele ali no pescoço. Oh, o quê? O quê que foi isso? O quê que aconteceu comigo? Eu toquei. Você está bem, meu filho? Hum, que pescozinha bonita. Meu Deus. Será que eu estou virando vampiro, zumbi? Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Vem cá, gente. Vem cá, gente. Vem cá. Vem cá. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Vai, vai, vai. 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 Oi, papai. A manga não tem caroço. Eu já sabia disso, mas estou vendo uma aveia aqui. Vamos parar com esse negócio, hein? Vamos comer a manga. Eu não tenho... Não tenho tempo para zumbi, não. Ai, então tá bom. Vamos comer a manga. Vamos comer a manga rápido. Você tá da hora, Paulinho. Vai. Pera aqui. Dá um pedaço. Tem nada de pescoço assim, não. Tem a manga. Tem a manga? É, é a manga. Olha o que é para fazer com isso, que eu estou ficando sem memória. O que é que é para fazer? É para comer. Meu Deus, que não quero esquecer tudo. Tô bem, eu tô bem. E você? Eu recuperei rapidinho. Nossa, esse é muito bom. Tá boa essa manga. Tá boa? Então eu falei tudo. Aproveita. Uma manga diferente. Tem uma manga diferente. Será que tá boa mesmo? Será que tá boa, Paulinho? Toquinho, meu Deus. Vamos lá. Tem que dar a manga pro outro lado. Vem, Tuquinho. Vem, Tuquinho. Come, Tuquinho. Come. Rápido, você vai... Vai, 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 Tuquinho. Tuquinho acho que já virou zumbi. Ele tá recusando a manga. Vai, Tuquinho. É um antídoto. Segura aí. Segura aí. Vou botar a manga na boca dele. Ó. Já falei que tem essa de zumbi aqui em casa, não. Cadê? 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 Tô comendo. Não! É um antídoto. É um antídoto. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu filho, vamos comer a manga. Vamos. Tem que domar o zumbizinho. Espera aí, vamos, vamos. Não tem medo do zumbizinho. Não, vai dar o zumbizinho. Ah, vai dar o zumbizinho. Não tem medo do zumbizinho, não. Zumbizinho. Pronto, comendo comendo. Comeu? Comeu, comeu, lambeu. Comeu. Acho que fez efeito aí. Fez efeito. Fez? Fez. Todo mundo recuperar, pô! Palmin já. Nossa, Palmin já tá acabando quase que a manga aí. O que aconteceu aí, Palmin? Comeu tudo? Só um pedacinho só. A gente não sabe o efeito se comer a manga toda. Mas tá tão gostosa que eu vou comer tudo mesmo. Delizão. Come aí também. Quero não. Eu não. Deixa pra vocês. Pra ter energia aí, pra não voltar a virar zumbi. Lembra que a manga tinha espinho? Mamãe, você tirou os espinhos? Tirei. Ah, tá. Primeira manga com espinho que eu vejo. É lendária. Com espinho e sem caroço. É lendária. Lendária. Por isso que transforma... Tira os... Os vírus zumbis. Os zumbisóides. Né, Luke? Veio lá. Eles vieram ver o que tá acontecendo aqui embaixo. Acho que eu tô aqui não... Comeu muita manga não, hein? Vai virar um zumbi de novo, hein? É, não. O negócio dele é assim, ó. Quer ver, ó? Quer ver o que que passa? Ó, cosquinha. Vai tá rapidinho. Ah, será que o antídoto... É cosquinha também? É cosquinha também. Quer ver? Então já descobrimos três antídotos. Olha lá, ó. Começa a correr, ó. Ó. Cobrimos três antídotos, hein, Paulinho? O que é isso? Olha lá. É zumbi... Não tem nem zumbi que tem medo. Zumbi que tem medo de cosquinha. Não tem não tem nem zumbi que tem medo. Manga! Manga! É... Manga! É... Manga! Ô, cerca ele, cerca ele. Cerca ele, cerca ele. Não tem escapa, tá? Manga, pode fazer não. Manga. Perona. Passou? E acho que não se recuperou Não, não, não Não, não, não Melhor comer, olha Comeu, comeu, comeu Perou Bom Mas temos ainda um zumbi, hein Acho que eu achei um zumbi, ele para Esse zumbi está em domagem Pega ele, pega ele Cosquinha Cosquinha no pé E agora? Rapaz, rapaz, rapaz Comeu 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 Tudo bem, tá aqui? Está tudo bem O que aconteceu? O que aconteceu? Deu o horário, deu o horário A gente vira zumbi Mas agora É, deu o horário A gente vira zumbi Mas agora a gente já Comemos a manga Manga mágica Manga mágica Tem mais lá pra Né, porque tem que ter estoque agora Estoque de manga? É Meu Deus Paulinha, conta pra mamãe O desespero que foi achar Pra achar essa única manga Nenhum pé de manga Em nenhum lugar Tem manga É verdade, é verdade É verdade Vamos guardar essa aqui É, guarda lá esse pedaço Nosso último pedaço Se a gente for pego pelo amor A gente tem pelo menos esse sentido Agora que já está todo mundo bem É hora de dormir Vamos jantar e vamos dormir, né Paulinha? Que amanhã é um novo dia Um novo dia para caçarmos mais amouros Somos os únicos caçadores lendários Que existem no mundo Existiam muitos Existiam muitos Nenhum sobreviveu Será que a gente vai sobreviver? Será? Vai, né? Vai A gente tem um título Se eles não se morderem de novo Então vamos Vamos jantar Vamos, vamos